Fala povão, só deixa eu ver aqui rapidinho se está fazendo a captura do microfone, beleza Chegamos no Vale do Chocobus, ainda tem algumas missõezinhas para a gente fazer, né, antes de seguir a aventura principal Deixa eu ver o que tem para pegar aqui, opa, a caixa de som está com o volume um pouco alto Tem risco de dar microfonia Tá, tem um item ali para pegar Nós vamos ter que voltar aqui, então não vamos perder tempo aqui nessa primeira passada Tem um item ali na frente, eu não sei se a gente tem que matar algum bicho para poder pegar aquele item Sim, tem que matar aqueles bichos ali, né, vamos deixar para quando a gente voltar Vamos só fazer algumas coisas obrigatórias aqui no começo Bem, eu acho que só da gente ter liberado, encontrado esse vale Os Chocobus agora estão liberados no mapa, né Só que se, deixa eu colocar o mapa na tela Vocês estão vendo que tem uma pena ali no mapa, né, essa pena é esse Chocobus aqui, ó Está vendo que ele corre de mim, ó Eu ainda não tenho amizade com os Chocobus para poder pegar eles, ó, não adianta você encostar Vamos lá, não faz nada Vamos só esperar Se vocês olharem no mapa, vocês vão perceber que o item está se movendo lá É aquele Chocobus pequenininho voando lá Tem que esperar ele passar por aqui, deixa eu me lembrar exatamente onde é Ele vai passar por perto? Aí, beleza Peguei uma pluma de Chocobus E aí o Chocobus vai embora Agora ele vai continuar voando do mesmo jeito, mas Com a diferença que não vai dar para pegar... Não vai dar para interagir mais com ele Tá, vamos sair daqui Nós vamos ter que voltar aqui depois para realizar missões Vai ser nesse vídeo mesmo Então, depois a gente pega aquele item que está lá perto da parede Deixa eu ver... Qual que eu parei? 12? Hum... Ô caramba Volta... Tá, tem essa missãozinha aqui Agora nós vamos ter que procurar outras áreas de missões E lembrar... Opa, ativou um aqui, ó Esse aqui ativou, beleza Já sabemos para onde ir, mais ou menos, né Só vamos ver qual que é a ordem correta, né Temos que procurar a missão 13 Uma dessas missões vai liberar o Chocobus E aí, eu me lembro que... Que tem um negócio de missão que você precisa do Chocobus Deixa eu olhar no mapa aqui rapidão Cadê... Aqui Não, não, não é esse não Ah, aqui, aqui Ó, negócio de missão está em cima da pedra, ó Não sei se vai ser a missão 14 ou a 15 Mas a gente vai procurando Procurar fazer na... Cara Ah, sim Eu estou gravando aqui Eu não tenho como minimizar agora, né Se eu apertar o botão do Windows aqui O jogo minimiza e eu corrompo a gravação Então eu não tenho como eu olhar, mas... Eu acho que é terça-feira Eu estou gravando na terça-feira à noite E chegou o meu... O meu extensor Mas fazer o que, né Nem tudo são rosas, né Eu liguei a placa de vídeo certinho Eu liguei os cabos de energia Só que o meu computador não aguentou alimentar as duas placas, cara É uma pena, realmente uma pena Então eu só vou poder usar duas placas de vídeo Uma para rodar os jogos e outra para fazer a captura Só no meu próximo computador Deixa eu ver se essa aqui é a missão certa 13 Beleza Opa Vamos aceitar aqui Então é isso aí Infelizmente eu não vou poder usar duas placas de vídeo nesse computador A menos que eu comprasse uma fonte nova Mas eu vou comprar uma fonte nova Para o próximo computador Cara, onde é o lugar que eu tenho que ir? Hã? Ué Cara, o local que eu tenho que ir Ah, não, não, não Cara, tá aqui Eu não tava vendo Beleza Nossa, tá lá no fim do cenário Falei, cara Fazer esse cenário só é aproveitado de verdade Porque a gente tem que fazer essas missões, né Que obrigam você a ficar indo e voltando Cara, onde é que tem algum outro lugar Pra eu ver missão aqui Pera um pouco Hã? Tem esse negócio de missão aqui Só que não tá ativado Tá, deixa eu correr nessa direção aqui Que é mais rápido, né Cara, eu tô percebendo aqui Que quando o desempenho do jogo cai Ele sempre cai pra 30 Nunca cai abaixo Então Isso meio que demonstra que O jogo roda com tranquilidade É nos 30 quadros Mas como os caras vieram Com uma otimização Pra rodar 60 E essa otimização é horrível Então toda hora vai ficar caindo O desempenho Mas na verdade É a otimização de 60 quadros dele Que não presta Nesse exato momento O jogo tá rodando a 30 Travadinho, cara Travado Aí vai pra 34 36 Cai pra 30 de novo Aí pula pra 40 E isso dá toda hora Dá a sensação de que o jogo Tá dando uma quebrada Não tem É, agora tá 60 Agora tá caindo pra 40 de novo Vou te falar Cara, se era pra vir Com uma otimização ruim Então nem viesse com a otimização A otimização desse jogo É muito ruim E o pior é que Essas quedas ficam acontecendo Até quando eu jogo em off Dá pra perceber Na fluidez da imagem Já apareceu um chocobo aqui Se eu estiver enganado Eu tenho outro chocobo Lá naquele lago Olha lá É que é bem atrás Daquela pedra ali Que tá a missão A missão que eu mostrei lá Que não tá ativada ainda Eu tô indo pro lugar certo, né? Acho que eu tô Ah, tá ali Garra de monstros Muito bem Acho que a missão São esses bichos aí, né? Muito bem Vamos fazer um blitz aqui Logo no começo da luta? Pô, agora vai dar pra fazer Três blitz, guri De uma vez Vamos meter um sinergista aqui Depois que o Cesar atirar, claro Só pra gente aumentar Aumentar só A velocidade, né? Só falta o hope, vai Isso Manda ver Aqui já fica bem mais rápido A gente não precisa nem Ficar trocando os paradigmas Só esse paradigma básico Aqui já serve Só que como eu aumentei o status de velocidade A barra fica até vermelha Olha, eu falei pra vocês No vídeo anterior Que não precisa Você não é obrigado A jogar com o protagonista Por isso eu até tirei a lightning do grupo Nesse vídeo aqui O protagonista agora vai ser o Cesar E se vocês tiverem reparado na capa do vídeo Não sei se na miniatura não deu pra perceber Mas Eu tinha falado no vídeo anterior Que a Fang Quando anda no Quando anda no Chocobo Ela é a única personagem Pelo menos que eu me lembre É a única personagem Que ela senta de ladinho No Chocobo Toda comportada Aí eu botei isso na capa do vídeo Ficou bem legal Ela se espreguiçando Muito bem Eles estão atacando em tempos diferentes Então Quando o Cesar e o Hope Param de atacar Aí já vai a Fang Olha lá Então praticamente Nós estamos fazendo ataques consecutivos No inimigo aqui Sem intervalo Missão Mission Complete Igual o Metal Slug Muito bem Tem mais alguma Oh, isso aqui é um buraco? Sim, é um buraco Literalmente Não dá nem Não dá nem pra ir lá Na verdade De vez em quando Reparem de vez em quando Que eu vou pra alguns pontos do cenário Olha o que tá acontecendo agora Eu vou lá longe Pulo por alguns caminhos altos Desço Aí quando eu volto Meus bots estão andando lá longe Cara Às vezes eu vejo os bots andando muito longe Porque eles não pulam o caminho Que nem eu Ainda bem que Isso não impede eles De entrarem na luta Então Tá de boa Eu nem olhei se tá ativado Ah, beleza Eu tava vindo checar Esse negócio de missão aqui Nem Olhei na No mapa Mas Espero que esse aqui Seja o 14 Porque tem outro lá Perto da saída Do cenário Deixa eu ver É o 14 O guardião de chocobos Beleza É, eu acho que agora Nós vamos ter que voltar lá Sim Ah, que pena Que não tem como fazer teleporte Vambora Vamos meter o pé na estrada E até chegar lá Eu acho que depois Oh, tem um item ali Vamos pegar Eu acho que eu não peguei da outra vez Deve ter ignorado ele Porque O outro vídeo já devia estar grande demais Enquanto eu tô fazendo captura direta Deixa eu ver quanto esse vídeo tá pesando Já tá com 400 MB 9 minutos Ah, não ligo se ele vai ficar mais pesado Do que o normal não Fazer gravação direta Foi uma facilidade tão grande na minha vida Que eu não ligo pra Pra um peso alto demais No resultado final Claro que é um sacrifício Na qualidade do vídeo Mas Eu acho que pra maioria do Pra quem assiste meus vídeos por celular Essa perda de qualidade É imperceptível Já estamos chegando ali Na entrada Ainda bem que aqueles pássaros ali Estão voando tão alto Que se vocês repararem Eles não aparecem no mapa Se não aparecem no mapa Então Ele não tá válido pra luta Ai caramba Ele pula pro lado oposto Não, não, não Já foi Muito bem Cortei a luta aqui Pra Facilitar as coisas Não podemos ficar perdendo tempo Com lutas inúteis, né Ai caramba Da outra vez que eu fui passar por aqui Eu esbarrei acidentalmente Nesses Nesses pudim gigante aí Cara, se esses bichos forem pudim gigantes Eles seriam predados por humanos Sem dogre Essa espécie estaria em extinção Ou os humanos já teriam pegado Pra reproduzir e vender, né Ai aos poucos Esses bichos acabariam ficando dóceis Porque não tem jeito É assim que funciona a domesticação Você vai pegando aqueles bichos Os bichos que são um pouquinho mais dóceis Daquela raça E vai criando só eles E os que são mais violentos Você Normalmente Ou matavam Ou ignoravam, né Então Aos poucos Os mais violentos Vão deixando de existir Tá Cadê o Ah Vai ter cutscene Ah, e o chocobo Chocobo tentando sair, cara Olha o bicho entrando na frente Cara Além de Além de serem violentos São babacas, né Eu tô começando a achar Será que esse chocobo que fica na cabeça do César É um pokémon, velho O César entende o que o bicho fala? Sendo que o bicho só fala a mesma coisa toda vez, né Vai, só usa o aumento de velocidade pro Hulk Que já tá bom Vamos lá Com a fengue usando Usando A magia de range dela Morreu? É Apesar de normalmente as magias desse jogo aqui serem magias bem pequenininhas, né Pelo menos a magia de fogo eu não posso negar que Que ficou bem legal É uma explosão que pega uma área bem aberta Eita O chocobo pegou o chocobu pela boca Deixa eu ver Agora eu posso ter eles como ajuda? Muito bem E não só isso Olha lá O próprio tutorial já tá ensinando que Aqueles lugares com círculo verde é pra você pular com os chocobos É Você vai ter umas três penas, né Que você perde elas se você trombar com inimigos Se você trombar com inimigos e perder todas as penas Você O chocobo foge Você tem que achar outro Quando você estiver andando pelo mapa E vai aparecer um ponto de exclamação na cabeça do chocobo Você continua rodando por aquela área Até aparecer um alvo no chão Aí você aperta o botão E o chocobo vai cavar um item Muito bem Esse aqui é o chocobo que a gente pode pegar? Tá, mas Vamos trocar aqui O líder Muito bem E vamos com a feng Ah, que gracinha Deixa eu ver Se demora muito pra ela fazer Pra ela começar a se espreguiçar Beleza Depois a gente coloca o César de volta Muito bem Ah, vamos pegar aquela missão que tá na parte de cima do cenário Aí Eu tô com a leve sensação de que aquela ali vai ser a missão 15 Mas tudo bem Eu posso estar enganado Se não for Nós podemos explorar o restante do cenário bem mais rápido agora Pra poder Procurar as próximas missões Vamos dar uma corrida E o pior é que aquela missão já tava liberada faz tempo, né? Lembrando que de certa forma é até mais rápido ir de teleporte, né? Eu não sei exatamente quais são os... Os negócios de missão que permitem o teleporte Se o jogo precisava ter o marcador na tela, no mapa pra gente marcar onde a gente quer ir Beleza É, não dá nem pra comparar Cara, do que que adianta o jogo... O jogo tá travado em 30 nesse momento, cara Porque eu tô indo rápido pelo cenário Os inimigos tão renderizando... Ó, cheguei no lugar que tem item, ó Eu devo ter passado por algum lugar assim mais cedo Vai aparecer uma mira no chão Vou passar aí Tá, tô procurando aqui onde que pode estar o item Nossa, até agora eu não encontrei Então larga a mão Ah, eu já ia... Eu ainda não lembrava se dava pra eu pegar o item Ah, eu apertei o botão pra sair do chocobo Nossa, eu não acredito que eu fiz isso Mas eu peguei o item, eu nem peguei, né Só que tem um detalhe Ah, sério? Vocês viram isso? Eu saí do chocobo em cima do lugar que não tem como ir sem ele Mas pra voltar tem Ah, vou te falar, é cada uma, viu Deixa eu ver Ah, pelo menos tem um chocobo lá do lado do lugar que eu tenho que ir Não era pra eu ter descido do chocobo, mas tudo bem Já estamos perto Olha lá Um item ali em cima Deixa eu ver ali mesmo que a gente tem que ir Ah, não, o negócio de missão é ali O item tá na montanha do lado Lembra, depois a gente tem que procurar por onde subir, né? Vamos pegar o chocobo Colocar o SES como líder de novo Ótimo É, o paradigma fica igual, né? Caramba, demorou O SES quase que não consegue subir em cima do bicho, velho Deixa eu ver Ah, aqui Tava mais perto do que eu imaginava Tá, eu tô achando que o botão Que eu uso pra interagir com os itens é o mesmo botão de descer Isso é uma armadilha de quem fez o jogo, né? Deixa eu ver qual missão que é essa aqui 15? Guerra tribal Muito bem Pô, só dá pra descer onde a máquina quer Olha só Cadê o local da missão? Ah, aqui Ih, tava perto daquela missão que nós fizemos no outro vídeo Já sei Aqui tem o lugar onde tá os bichos gigantes, né? Onde eles vivem Nós vamos passar por aqui Logo depois que fizer essa missão Porque tal Eu lembro que tem um negócio de missão lá Eu sei que é naquele lugar que nós enfrentamos o Cactuar gigante, cara Mas eu não sei se vai ser agora a missão Eu acho que Na verdade, eu acho que aquela ali é uma das missões lá A missão 30 e pouco, não tem? Eu acho que eu vou fazer só mais essas missões aqui, pessoal Aí a gente já segue Aí eu deixo pra fazer outras missões depois, não tem? Acho que vai ter maneiras da gente teleportar pra cá Durante o restante do gameplay Então Às vezes nós podemos parar a missão principal E vir aqui fazer algumas missões Do campo mesmo Tá, o bicho veio com tudo pra cima de mim Mas Só não começou a luta porque eu tava de chocobo Cara, a gente tá indo muito mais rápido Agora vale a pena, hein? Dá uma explorada no cenário Tá, ali o lugar onde Os bichos... Ih, é aqui a missão? Não, é lá na frente Muito bem Só acho que a gente vai... De novo? Esses bichos de novo? Ah, trombaram no chocobo Deixa eu descer, né? Tá, eu tô apertando o botão de descer Ah não, pra descer é o bola Eu achei que era o X Obviamente já vamos começar a luta Muito bem Cara, é mesmo a luta? Tá bom Vamos só aumentar um pouco os staffs aqui Beleza Ah, aquela hora eu não tava lembrando a palavra, né? O blitz Muito bem Eu gosto de fazer blitz só no começo da luta Caramba Cara, tá dando explosão sem parar no cenário E o jogo tá travadinho em 30 quadros Travado Ah, não, não, não Minto Agora deu uma quedinha pra Pra vinte e poucos ali Mas o jogo tá bem estável em 30, cara Não precisavam ter Não precisavam ter feito Tentado colocar uma otimização de 60 quadros nesse jogo, cara Não ficou bom Ele já rodava bem em 30 no PS3, né? Eu não me lembro Eu zerei esse jogo no Play 3 E eu não me lembro de nenhum slowdown, velho Tá, aquele bicho ali já foi Vamos só usar aqui um pouquinho de médico Eu não sei se esse bicho vai fazer algum ataque especial a qualquer momento Então vamos voltar à vida só por garantia, né? Muito bem Claro que nem vai dar pra encher A barra de desproteção desse bicho Ele vai morrer bem antes Ou não, né? Tchau Muito bem Ih, cara, eu vou ter que voltar a pé Onde será que tem chocobos aqui por perto? Nossa Nossa, onde? Ué, o jogo não quer mostrar, cara? Vamos ter que voltar de pézão E pior que tem uns bichos chatos ali Que é meio difícil de escapar Tô olhando no mapa ali pra ver se o bicho tá me vendo Não viu, não? Não E agora? O mapa vai mostrar algum chocobo? O que foi? Os chocobos não estão renderizados, né? Vamos lá naquele lago lá pegar um chocobo, velho, antes de continuar Vai estar ali embaixo, né? Ah, ele lá Ótimo Pera, aquele ali não é o mesmo lago não de... Não, pior que é Cara, o ângulo da câmera tá fazendo parecer que nem tem o lago na frente do bicho Mas na verdade tem um... O bicho tá do lado de uma lagoa, mano A textura da grama tava contrastando a parte de cima com a de baixo, né? Contrastando não, né? Tava meio que unido Pera, só deixa eu fazer um teste aqui Se isso aqui serve de teleporte Hum... Hã? Não Mas, como vocês viram ali, né? Dá pra você repetir as missões Às vezes vale a pena repetir missão Porque você pode... Às vezes você ganha bastante... Eu tô tentando gerar câmera, né? Mas nesse jogo aqui eu já sabia que não é muito bom Claro que ainda é bem melhor gerar câmera nesse jogo do que no Serankagura, né? Lá a câmera simplesmente desliga de vez em quando Tá, tem um mamute pequeno ali Onde que tá a entrada com o mamute grandão? Não, é mais pra lá, né? Eu tive que pegar um caminho Meio chato pra... É, só vamos pegar item se aparecer o item no mapa, né? Já tava aparecendo uma névoa aqui Ai, caramba Tá, a entrada vai ser por aqui Não, é pra lá É, o jogo... Ah, será que o jogo... Oh, é verdade O jogo me deixa pular lá pro outro lado Se eu tiver de Chocobo Tinha esquecido, cara Gold Needle É que se eu vier por baixo Eu posso subir nesse lugar aqui, ó Tem um item aqui Peraí Ah, de Chocobo Ficou outra coisa Clay Ring Ali, ó Naquele bicho parado, ó A parede atrás dele Forma uma escada, ó Por ali que a gente sobe Normalmente, né? Tem um negócio de missão ali na frente Ótimo Hã? Não, não, não Pode ser o que eu tô pensando Se... Ferrou, velho Eu não tenho como ganhar dele agora Ah, cara O Cactuar não é uma missão Ele não é uma missão Que você consegue... Que você tem que acionar Ele é uma missão Que ativa quando você chega no local Mas peraí Esse aí não é o gigante Cara, essa cutscene É a mesma cutscene Quando você vai enfrentar o... O Cactuar O Jumbo Cactuar Não tem? É, eu chamo de Jumbo Cactuar Porque esse é o nome dele No Final Fantasy VIII, né? Ah, não Essa aí é uma cutscene Que apresenta o... Os Cactuars pra você Ah, entendi Menos mal Ah, e a partir de agora Tem Cactuars na tela Cara, eu lembro que os Cactuars Eram um pouquinho difíceis De... De topar, cara Principalmente o... O mais forte deles lá Que susto, cara É que é aqui que a gente enfrenta O Cactuar gigante Inclusive a cutscene É igualzinha a essa Que a gente acabou de ver Só que... Com o Cactuar gigante Aparecendo, né? Só que, é claro Ele volta pra tela Ele foge do... Do CES E depois ele volta Peraí É Missão 16 mesmo É, né? O protetor de Chocorros Muito bem É, eu acho que depois Antes da gente seguir o jogo Eu venho aqui Enfrentar um Cactuarzinho Desse pequeno Se eu não estiver enganado O... O HP deles É um número que combina Não tem um... Acho que é 777 mil 777 que ele tem de HP E obviamente o... O Cactuar gigante Ele tem alguns milhões de HP Mas também é um número que combina Agora eu não lembro quanto é Deve ser 7 milhões, né? Ou 4 milhões 444 mil Não lembro Vamos voltar Peraí Caramba A câmera A câmera por algum motivo Ela resolveu que não vai ficar parada Vocês viram ali a câmera De um lado pro outro, né? Legal O... Quando você tá no... No Chocobo O tremor daquele bicho Pisando no chão Não te afeta Tá vendo? Qualquer viradinha que eu dou A câmera desestabiliza, velho Tá, eu tenho que fixar Eu tenho que mandar o SESC Correr numa única direção Aí... Não Eu acho que isso tá acontecendo Por causa do meu analógico, cara Agora que eu fui me lembrar desse detalhe A câmera fica tentando se autocorrigir o tempo todo O que é bom, né? Mas se o seu controle for ruim igual o meu Aí fica... Vira um mini tormento Peraí Eu tô vindo pra cá Mas eu nem chequei Se é aqui a missão Sim, é aqui O cara já foi... 26 minutos Vamos fazer só isso aqui, né? Aí podemos encerrar esse vídeo No próximo vídeo A gente faz pelo menos mais aquela missão A gente viu uma missão Eu vi uma missão ativada lá perto da parte final do jogo Do cenário Aqui, ó A gente faz essa missãozinha aqui Matamos um cactuar e seguimos em frente no game Se dá, a gente vai ficar aqui muito tempo Apesar de que tem um ponto Tem um momento em que você não vai mais aguentar fazer as missões Não com esse cristário que você tá agora Algum dia eu volto Eu volto nesse jogo aqui pra completar todas as missões É mais falta de coragem mesmo E preguiça, né? Associados Do que... Do que falta de capacidade Eu lembro que a última missão que eu fiz nesse jogo Eu não sei se algum de vocês aí conhece todas as missões, né? Eu não lembro qual exatamente era a missão O número, né? Qual era o número da missão Mas você tinha que encontrar dois inimigos no mapa E eles colocavam um escudo Um escudo absurdamente poderoso em volta deles E você tinha que ir atacando eles Até quebrar esses escudos pra ir depois arrancar a vida E eu lembro que aquela luta foi horrível, cara Porque eu não tava com o cristário final todo learnado E... Enquanto você tá tentando arrancar a vida de um dos bichos, né, cara O outro fica lançando umas explosões em você Que vai muito Causa muito dano Então... Toda hora que você enfraquecia um, o outro tava te atacando Você tinha que parar pra voltar a vida E você perdia a barra de desproteção Cara, era... Eu lembro que eu venci... Eu acho que eu venci aquela luta Mas eu lembro que ter sido uma das... A última que eu lembro de ter feito Caramba, o Blitz do... O Blitz do Cesar não tá ouvido pra caramba Droga, eles estão concentrando os ataques em mim, cara Beleza Tá, agora você tá morto, tem mais quantos ainda Tá, eu já tô começando a perder os status que eu coloquei Não vai me morrer agora, rapaz Muito bem Beleza A Fang meteu dois Blitz seguido ali, os bichos não aguentaram Deixa eu ver Deixa eu ver... Tá bom Acho que já tá bom, né A próxima missão... Ué, o item voltou? Não dá pra pegar outra pluma? Ah Ah, eu acho que essa pluma serve pra você aumentar o... Você vai aumentar o tempo, né Que você vai ficar... Que as pancadas que você pode... Tomar com o Chocobo, né Em vez de ter três plumas na hora que você sobe no Chocobo Você vai ter quatro Hum... Se eu não estiver enganado, é isso Então eu vou fazer o seguinte Vamos só esperar esse Chocobo passar aqui Agora eu não lembro se era aqui ou era aqui que ele passava Ih, caramba Ah, não consegui Oh, eu nem sei se o jogo deixa você pegar de novo, né Tem essa também Então Pera aí, dá pra gente salvar Montado no Chocobo, cara Tá, agora ele não corre mais da gente, né Beleza Aí no próximo vídeo a gente já muda de novo a equipe Pra fazer o restante das missões E depois a gente seguir a história do jogo É... Seguir em frente, né Com a história do jogo Tem bastante coisa ainda pra fazer Mas assim como no Serankagura eu fiz a sidecast Isso aqui eu também resolvi fazer, né Ah, esqueci de mostrar outra coisa legal, ó Se você apertar o botão de status Vai aparecer a foto do Chocobo Lembra quando a gente pegou aquele robô Saímos destruindo tudo no lixão E aí se você apertasse o triângulo, né Aparecia a foto do robô Pra indicar que você tava jogando com ele Eles tiveram essa preocupação também com os Chocobos Então, é isso aí povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho O link tá aí na descrição E agora vai aparecer aí na tela os cards com outros gameplays do canal Valeu povão Foi E aí E aí E aí E aí